Olha lá, olha lá, mata-gal, mata-gal, vamos passar, vamos lá, então vamos, então vamos. Vamos passar na congresso, vamos passar na congresso, então vamos lá. Está rolando agora uma dinâmica aí, todo mundo sentado, o pessoal da pedagogia está assando aí. Vamos passar na congresso, vamos passar na congresso, então vamos. Vamos passar na congresso, vamos passar. Vamos passar na congresso, vamos passar. Uma cadeira, uma cadeira, uma cadeira, vamos entrar, vamos entrar, vamos desmarcar, bem desmarcar. Está rolando uma dinâmica aí, todo mundo dançando, com essa galera de metagogia aí, e aí, Luciana, você está achando as brincadeiras aí? Você está achando as brincadeiras? Muito boa, excelente. E você que está achando as brincadeiras? Você está achando as brincadeiras, Luciana? Legal. Obrigado. E você, Luciana, você está achando as brincadeiras? Não, não! Vamos entrar! E você, Luciana, você está achando as brincadeiras? Nós estamos achando as brincadeiras? Sim, nós estamos achando as brincadeiras! Vamos entrar! Vamos entrar! Então vamos! Então vamos! Onde é uma porta? Vamos fechar? Vamos fechar? Então vamos! Um, dois, três! E o trabalho vem com a gente! Ainda bem! Ainda bem! Ainda bem! Obrigada! Aplausos! É isso aí!